Tá liso, viu? Já que eu comprei um mousepad daqueles, daquele popular chinês, esse aqui, assim, ó, esse mousepad aqui, tipo, todo mundo tá jogando, tipo, CS, Valorant, Overwatch, se é que alguém ainda joga Overwatch, comprou esse mouse aqui, porque, tipo, porra, ele é o mouse, gamer, não sei o que lá, não sei o que lá, aí eu pude constatar, depois que eu comprei, que, na verdade, eu sou o problema, tá ligado? O mousepad não é, velho. Ainda continua ruim, galera, que coisa. Você percebeu que o problema era a pecinha atrás do mousepad, né? Não teve jeito, mano, não conseguiu. Cara, eu tô usando o mousepad que eu ganhei numa festa de 12 anos, cara, é do Homem-Aranha, que eu... Pô, até o Aquário voltar, então, dá pra ir no banheiro, né, rapidão.